Música Estamos a partir de agora falando em RH Serrana Estamos falando de recursos humanos Estamos na prática falando da essência de qualquer negócio hoje no mercado É gente E a partir de agora falando com o agraciado do ano O cara, o destaque do ano em RH 2012 Osmar Piola Que realmente vem apoiando a entidade Vem trabalhando dentro de uma Marco Polo Vem realmente pesquisando Está voltando agora da Europa, lá da Alemanha Eu sei que vocês foram à Alemanha, Itália, enfim Para ver o que o mundo está fazendo E quando a gente ganha um prêmio, um reconhecimento disso Demonstra que o trabalho que a gente está fazendo hoje É um trabalho realmente de base Para orientar as empresas Para valorizar o ser humano no dia a dia Sem dúvida, Quadros É importante isso que tu falou Essa homenagem que a gente está recebendo hoje Na verdade é uma homenagem que ela simboliza para mim De uma maneira muito especial Um trabalho não só meu Mas de toda a equipe que trabalha conosco Até porque quem trabalha com recursos humanos Eu sempre digo isso A primeira coisa é que nós temos que gostar de pessoas Então não adianta nós termos outros meios Outros fins Então é importante que a gente goste daquilo que a gente faça Que a gente principalmente trabalhe com equipes Isso que é muito importante E trabalhamos sempre na busca dos objetivos Da empresa, da sociedade como um todo Onde a gente convive Então esse prêmio que hoje a mim é dado Na verdade não é só para mim Mas sim com todas as pessoas que trabalham comigo E que trabalharam comigo Não só na empresa onde que trabalham Mas nas entidades onde a gente atua Que é onde a gente atua Na RH Serrana, por exemplo Nós que somos fundadores há desde 88 Então isso é importante a gente destacar Todo esse trabalho Que é muito importante não só para mim Mas as pessoas todas que a gente está junto Desde aquela época E uma coisa importante E a gente tem que valorizar muito Uma premiação como essa Porque a essência de qualquer negócio hoje é gente A gente vai em busca de tecnologia De novas pesquisas Mas para pesquisar precisa de gente Para montar logística precisa de gente Para operar o dia a dia precisa de gente Para atender desde a portaria lá De uma segurança, de uma secretária Até o alto executivo É gente qualificada que a gente precisa Sem sombra de dúvidas, quadros E quando a gente fala Não tem que ter demagogia nenhuma A gente tem que falar E as pessoas É o patrimônio das empresas E eu sempre digo Que o conhecimento que a empresa tem Ela está nas pessoas Então não adianta ter lá uma fábrica bonita Bem arrumada Com paredes pintadas O que importa é que essa fábrica funcione bem E quem faz com que essa fábrica funcione Que o comércio funcione Que as entidades funcionem São as pessoas E cada vez mais Nós devemos saber que as coisas vão mudando E a gente tem que também estar Estarmos nos atualizando Nessas questões todas Onde a qualidade em primeiro lugar Onde tem que ter produtividade nas empresas Onde nós temos que buscar Custos, competitividade O mercado global está aí Estivemos há poucos dias também Numa missão Então junto com o Cimex Vendo toda essa questão de sindicalismo No mundo todo O que está acontecendo Mas o principal de tudo São as pessoas Então com as mudanças também Que hoje a gente tem Com quebra de paradigmas E vindo novas pessoas Então isso Também com outras realidades Vindo pessoas Caxias do Sul Anos atrás Nós tínhamos uma comunidade única Hoje nós temos pessoas Do mundo todo Trabalhando aqui Nós também Trabalhando no mundo todo Então isso é muito importante E faz com que a gente se desenvolva Que a gente cresça E principalmente as pessoas Que trabalham conosco Elas têm que estar felizes A gente vai falar muito sobre isso Mas como a gente vê Agora na próxima No início da semana Nós estaremos lá na Marco Polo Inaugurando uma estrutura De formação de gurizada Lá numa escola É uma indústria Aquilo não é uma escola A gente esteve visitando Agora há pouco tempo Aquilo é um orgulho Ter uma empresa preocupada Em formar a gente É bom para ela Mas é bom para a comunidade No dia a dia É bom para todo mundo E é gente capacitada Qualificada Gurizada já pensando Em ser alguém na vida É um orgulho Para quem está ali investindo Sem sombra de dúvida Nós estaremos inaugurando Um novo centro De treinamento Marco Polo Centro esse Que na verdade Nós vamos trabalhar Com três grandes focos Primeiro foco É o nosso público interno É treinamento Capacitação Para as pessoas Que trabalham na empresa Nós temos uma escola De formação profissional Que também vai estar Dentro desse centro De treinamento Onde hoje nós temos 160 jovens Aprendizes Jovens esses Que já então A partir do momento Que eles ingressam na empresa Já tem o seu primeiro emprego Já fazem parte Dos benefícios da empresa Percebem Percebem o seu salário Então durante o dia Eles têm as suas atividades Então com uma parceria Que nós temos com o Senai E com a Universidade De Caxias do Sul Bem como Com a FAZ Também a Prefeitura Tem a sua parte Porque nós temos uma escola Junto ao Reulon O bairro Reulon Também que é uma escola Que nós temos lá na comunidade Então isso também É um papel importante Que nós preparamos Esses jovens Para o futuro do amanhã Bem como Um outro braço Que é treinamento a clientes Então todos os clientes Da Marco Polo Que compram Os nossos produtos Também nós Vamos passar a ter Um treinamento Uma capacitação Com os novos produtos Que a empresa Vem fazendo O que ocorre com eles Eles vêm detendo De novas tecnologias De novas coisas Então isso é importante E nós temos que estar Cada vez mais Capacitando as pessoas Que vão operar Esses nossos produtos Depois Então é um mecânico É um motorista Então enfim São pessoas que nós Vamos trabalhar Numa atuação forte No nosso centro De treinamento Claro que as pessoas Internas Hoje a Marco Polo Detém de 8.500 Colaboradores Em Caxias do Sul Todos eles também Têm que passar Para um processo Nós chamamos De recertificação Por quê? Com o advento De novas tecnologias Com o advento De nós termos lá Novos produtos Que a gente vai Lançando no mercado São novas coisas Que o próprio ônibus Vem Vem agregando Então as pessoas Também tem que estar Constantemente preparadas Teremos salas especiais Também Toda uma questão De línguas Porque como a empresa A Marco Polo É uma empresa Que atua também No exterior Então nós temos lá Professores de inglês De espanhol Enfim São coisas que nós Queremos trabalhar fortemente Para a preparação Das pessoas Enfim Destaque do ano IRH 2012 Osmar Piola É gente qualificada Gente com cabeça A nível de mundo Pensando a estratégia Junto com o comando Da empresa De para onde vai A sua empresa Marco Polo No caso Mas como pessoa Como gente É gente qualificada Que faz Uma comunidade Empresarial E uma comunidade Do dia a dia Aqui na Serra Gaúcha Em Caxias Bem mais qualificada E dando a resposta Para todos nós Que convivemos Aqui na Serra Gaúcha O que é Que recebeu Vamos ver É a hipsteria Legenda Adriana Zanotto